O que eu falo com vocês é o Gustavo Henrique, estamos aqui com mais um vídeo de gameplay aqui, dando série e sequência ao game LEGO DC Super Villains. Cara, estamos aqui, dando sequência de onde a gente parou, estamos esperando essa tela de carregamento carregar. E gostaria de pedir... Opa! Eles quebraram minha arma congelante. Eles pisaram no meu rabo. Eles tentaram me usar como panela de barro. Ouvi dizer que roubaram toda a grana da Batcaverna. Temos que admitir que, como vilões, eles são melhores que nós. Eu discordo, mulher gato. Ninguém é melhor em ser vilão do que o Lex Luthor. Sai pra lá, seu palhaço pintado. Eu não te libertei pra brincar de adoleta. Estive na Lex Corp e vi aquele tal de sindicato do crime. Eles estão procurando alguma coisa, algo poderoso. Pode apostar o que quiser. Quando eles encontrarem, será terrível para a Terra. E mais importante, para nós. Mas, Lex, com a Liga da Justiça fora do jogo, quem mais vai impedi-los? Nós podemos impedi-los. De fato. Então poderemos governar. Precisamente. Seja qual for o jogo deles, se eles querem bancar os heróis. Então vamos dar a eles o maior grupo de maçãs podres já reunido. Uma maçã poderia ser as outras? Vamos mostrar a eles como funciona na nossa Terra. O Ultraman é muito poderoso. Nós temos nossos limites, Lex. Tirando o absorvedor de energia aqui. É mesmo, é. Bem, vamos ter que recrutar a equipe de super vilões mais fortes, mais malvados e assombrosos que este mundo já viu. Quem está comigo? Excelente. Primeiro, vamos botar o Gorila Grodd na equipe. Vamos sair daqui. O que é, pessoal? Como eu ia ver dizendo, se vocês puderem estar deixando o like aí, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo para amigos, familiares. Isso vai estar ajudando bastante. Isso vai desenvolver bastante o nosso canal também. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o seu tempo. Porque a Mercy teve que estar sobrando o avião tão longe. Isso não ajuda nem um pouco. Cara, agora tá ficando bem bacana aqui a nossa série. A Liga da Justiça foi... Como que eu posso dizer? Eles chegam ao Sindicato da Justiça, que se passam por heróis, que deram fim na Liga da Justiça. Esse Sindicato da Justiça é nada mais nada menos que o Sindicato do Crime no universo deles. Eles são vilões e vieram para o nosso planeta se passar de heróis e trazer seus crueldates que a gente ainda não sabe o objetivo deles. E quem que pode impedir esses caras? Somente os super vilões. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai reunir os maiores vilões da Terra e do mundo para a gente combater esses impostores. Cara, eu tô muito curioso em saber o que vai acontecer. Se você também tá, a gente já sabe, né? Dê like, se inscreva, compartilha e comenta o que vocês estão achando da série. Os laboratórios eçar, a festa da comunicações Galáxia Gala, agora a Arkham. O Sindicato da Justiça deixou os vilões escaparem todas essas vezes. Esses novos heróis não chegam nem na sola das botas da Liga da Justiça. Aliás, por que que o Flash usa botas mesmo? Não fica mais difícil de correr? Ele devia usar tênis. Talvez porque os heróis do Sindicato da Justiça sejam da Terra 3, eles não conheçam nossa terra. Ou porque os vilões da Terra 1 são espertos... demais pra eles? Tem alguma coisa cheirando mal nesse Sindicato da Justiça. E eu não acho que é só o Rei dos Mares. Vamos, Jimmy, vamos voltar ao trabalho. O melhor lugar pra nós nesse momento é a Sala de Notícias do Planeta. Apesar de alguns percalços, a Torre da Galaxy Communications está aberta normalmente. Os relatórios de uma fuga em Arkham foram muito exagerados. E nossos amigos, o Sindicato da Justiça, estão no encalço de um ou dois vilões que ainda podem estar foragidos. Se vamos para o Palácio do Grodd, será que não dava pra estacionar mais perto, Luthor? Eu não quero assustar os animais. Você já viu o que um macaco assustado pode fazer? Macaquinho, bonzinho, amiguinho. O Grodd é um macaco, seu tonto. Beleza. Estamos com os vilões aqui. A gente pode controlar o Lex Luthor, o Capitão Frio, o Onda Térmica, o Leleopardo e o Flash Reverso, que desses aqui é o que eu mais gosto de utilizar. Vamos começar aqui coletando as peças, que são importantes pra nós. Vamos começar aqui coletando as peças, que são importantes pra nós. Onda Térmica, com você. Opa! Eu cuido disso, se não houver objeções. Tem que descer aquela bolinha. Não. Beleza, vai ser fácil aqui. Agora deixa eu mudar pro lado de cá. Chegou. Chegou, tranquilo Ah, isso é ótimo. Alguém conhece um lugar onde as pessoas não querem o Suha? Nós? Sim. Você? Não. Ah, isso é ótimo. 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 Sim, sim, e daí que não consigo usar isso? Grandes coisas. Sim, sim. 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 Eu cuido disso, se não houver objeções. Sim, sim. 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 Sim, sim.